Opa, o Free Fire ao decorrer do tempo passou por várias atualizações, com isso o game em si ficou muito mais pesado em celulares mais humildes. Eu lembro que quando o Fogarell começou a ficar conhecido no mundo dos jogos, ele tinha uma fama de rodalismo em qualquer celular já feito, dava até pra você jogar em um Nokia tijolão. Contudo, ninguém esperava que no passar dos anos tudo mudaria drasticamente, o game que você conseguir jogar em qualquer dispositivo nos tempos atuais mal roda em um celular intermediário, convenhamos que isso é algo bem triste cara. Logo depois desse contexto, uma das mensagens que eu mais recebo de vocês é algo referente a minha otimização. Geral pede para mim mostrar os métodos que eu utilizo para deixar meu celular otimizado. Então com isso, hoje eu irei testar alguns métodos para deixar qualquer celular otimizado o máximo possível. Algumas dessas funções que eu irei apresentar eu já conhecia, já outras vai ser a primeira vez utilizando. Eu vou estar jogando no meu humilde Galaxy A10s, espero que o desempenho dele melhore um pouco. Então, se isso não for pedir muito, eu peço que você inscreva-se aqui no canal. Para quem não sabe, eu quero muito pegar 200 mil inscritos aqui no YouTube. Bom, agora vamos dar início no vídeo. Tamo junto, é nóis. Rapaziada, chegou o momento de eu mostrar minha otimização a vocês. Cara, o primeiro tópico vai ser sobre aplicativos, tá? Eu recomendo você baixar esse APK porque, mano, ele é um dos únicos que tem resultado. Eu já usei bastante esse APK nas antigas e eu vou recomendar para vocês hoje. Eu estou falando do Ibernator. Esse APK, mano, ele é muito funcional e muito bom, cara. Ele tem na Play Store para quem se interessar. Como o nome dele já fala, ele serve para você hibernar aplicativos. Você deixa algum APK fechado e você pode usar a memória com outros jogos, outras coisas, sabe? Entrando num tópico de métodos e otimizações. Essa função, até quando eu jogava no J2 Prime, eu utilizava bastante. Adentrando nas opções do desenvolvedor, você vai desativar a escala de animação. Porém, quando você não estiver jogando, você pode deixar ativada. Até que isso daqui é funcional. Eu sempre senti uma diferença no J2 e no O10S também. Eu não recomendo que vocês baixem aqueles aplicativos de limpeza de celular, tá ligado? Eu não acho tão interessante assim não, entendeu? Pois no próprio dispositivo já tem uma função dessa. Entrando aqui nas configurações, você vê a assistência do aparelho e bateria. Aqui te possibilita limpar algumas coisas, como lixo do celular, resíduos e otimizar, tá ligado? Clicando aqui em otimizar agora, ele vai estar dando uma varredura e vai estar verificando algumas coisas, vírus, essas coisas, tá ligado? Aqui é só você dar um concluído, que já vai voltar para outra página. Aqui a gente vai ir agora na memória e vai estar dando uma limpada na memória, né? O O O10S só tem 2GB de memória RAM. Então eu vou limpar aqui, ó. Agora é só a gente dar uma esperadinha, que já vai estar dando uma limpada para a gente. Eu estou tentando achar algum jeito de aumentar a memória RAM dele. Talvez colocando root seja possível. Bom, minha família, com isso, foi a maioria das coisas que eu uso para deixar ele otimizado. Agora eu vou apresentar uma imagem a vocês, ó. Essa daqui, tá? Essas são as 5 coisas que eu faço para deixar ele sempre otimizado para me gravar. E também, eu sempre prezo em jogar de noite, pois assim o celular não esquenta, entendeu? É basicamente isso daí, rapaziada. Essa foi minha otimização completa. Eu realmente espero que vocês tenham gostado e que ajude a vocês, tá? Eu fico feio de coração se pelo menos der certo com alguém. É basicamente isso daí. Agora eu vou adentrar em umas partidas. Então, ó, estou nessa daqui, cara. Tem um cara tacando granada em mim. Olha, ela está bem aqui na esquerda, tá? E isso, essa granada pegou em mim ainda. Que mentira. Olha, eu já reléi um kit. Será que eu fico aqui? Hum, eu plaguei para a esquerda, foi o melhor jeito. Olha ali, ó. Pnei muito. Eita, nossa, pnei de novo. Calma, meu família. Tá normal, dá uma pinadinha. Ó. Agora grudou logo dois. Sai, louco. Olha só, eu demorei para cair no mapa. Então, estou caindo nessa casa L, mas tem logo dois caras aqui, meu amigo. Olha isso. O que eu vou fazer aqui? Estou sem arma. Eita, um G-18 na minha mão. Ó, esse daqui eu já só dei peito. Uxi. Mano, eu não entendi nada do que aconteceu agora. Mas tudo bem. Ah, dentre a outra partida. Tem um Zé da Manga bem ali atrás da pedra. Olha ele lá. Vai passar, será? Quebrou o giro dele para ver. Hum, passou para a direita. Calma, família. Pulei. Nossa, ainda acertei o capa. Não é analógico, mas acertei. Outra partida. Tô com o deserto. Nossa, dei capa ainda não, cara. Só que ele tá de sônia. Perdi minha clipada, rapaziada. Infelizmente, né? Mas tudo bem, cara. É isso. E outro momento aqui, no mesmo round. Ó, pendei muito dessa vez. Mas tá rodando bem liso o celular, tá? Tá bem otimizado. Deixa eu pular o botão aqui. Calma aí. Eita, caramba. Essa baraca feita aqui é bonita, mano. Bem grudada. Gostei. É bom manter seu celular sempre otimizado, pois quando ele tá otimizado e rodando bem liso, o FPS aumenta, tá ligado? Calma aí. Nossa, pendei muito. Com o FPS aumentando, tipo, a sua sense melhora bastante, cara. Deixa eu tropar esse giro aqui, senão eu vou levar um capa. Ó, dei um capa de 125. Deixa eu pular aqui, mano. Calma aí. Nossa, pendei bastante agora. Aí, pendei de novo. Agora eu acertei ainda um capa, mano. Recomendo que você use o alto FPS do Free Fire, pois, mano, a sua sense vai melhorar muito, o FPS vai me dar muito. E eu dropei um giro aqui. Quase que eu dei um capa um pé. Oxi. Errei todo o HUD aqui, mas eu consegui matar, cara. Ainda bem. Eu não sei por que muitas pessoas não gostam de usar o alto FPS, pois, mano, é tão bom, cara. Cê é louco. Calma aí, rapaziada. Nossa, deu um peitão brabo agora. Ó, o capa de 1. Hoje o cara quer matar na USP. Deu um capa de M10. Rapaz, o cara quer fazer clipada comigo, mano, de USP. Calma aí. Mano, eu sei que eu sou ruim, mas não preciso humilhar, né? Bora lá. Tô de M10, Yumbi, mais uma vez. Errei todo o HUD aqui. Nossa, eu não sei como... Ah, levei capa. Levei peito, na verdade. Calmei. Eita. Mano, dei capa, mas bugou tudo aqui. É isso. Pessoal, dessa vez eu tô com uma skin feminina. Nossa, levei capa aqui, hein? Essa skin feminina aqui tá muito brabo. Olha isso. Mano, muito estilo, né? E o cara tá me roxando de boca. Calmei. Ó, eu dei um monte de peito e um capa nele. Agora eu dei um capa de AK-47. Mano, ele tá de Sônia, mas eu já consegui matar ele. É isso, rapaziada. Eu não sei se eu estou ficando louco, mas eu tinha visto um cara tocando alguma coisa. Nossa, tem cara aqui mesmo. Eu achei que eu tava ficando maluco já. Deixa eu ver. Ele tá em cima da casa L, rapaziada. Meu Deus do céu. Ó, tá me roxando, hein? Mano, o GD, os cara tá muito roxador, cara. Não tem como. Dropar esse gel aqui. Ó, ele tá na minha esquerda. Eita, calmei. Ó, eu dei um monte de peito e um capa nele. Vou pra lá botando de P90. Eita, dei capa. Já era, já matei. Não vou nem botar. Ai, ai, ai. Quase que eu for ainda pra esse cara. Que cara chato com essa habilidade, mano. Meu Deus do céu. Então, pessoal. Só pra dar um contexto no vídeo. Eu consegui, né, mostrar minhas otimizações pra vocês que eu utilizo. Eu, de coração mesmo, espero que melhore o desempenho do seu celular. E te ajude em alguma coisa, tá? É... Eu fico muito feliz, cara. E antes de mais nada, eu queria agradecer, mano. Pra você ter assistido esse vídeo aqui. Você, mano, você é brabo. Você é incrível, cara. Nossa, muito obrigado mesmo, cara. Me ajudou muito a ter assistido até o final. Meu Instagram tá nos comentários fixados. E nesse vídeo aqui, eu usei muita calcinha. Tudo junto. E nós. Fui. E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho